Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, olha só quem veio fazer uma visita no gabinete da deputada Carla Zambelli, sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo na linha sucessória ao trono brasileiro. Ao lado de Carla também está o professor Nelson Ramos Barreto do Paz no Campo, ele que é diretor do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Parabéns a Carlinha por abrir o seu gabinete para tão nobre visita. Ave Império!